Eu nasci no fogo, continuo no fogo, não saio do fogo, eu sou crente de mistério! Ei! Você que foi usado e jogado para as traças, colocou lá no canto, está sendo humilhado, rejeitado, Jeová manda te buscar nessa vigília! Você está guerreando, Jeová está dando vitória lá na tua casa! Ei! Só quem acredita, levante a mão e dá glória!